Luiz Pacheco Drummond A nação Leopoldinense Eu sou em gratis E fim de papo Cabo, cabo a vença E vamos embora nesse trem da alegria Verde, branco e dourado Ser feliz um dia E vamos embora nesse trem da alegria O seu nome consagrado Além do arlequim dessa folia Uma história Uma história de amor E de descobrimento O subúrbio nasceu E gente, o menino conheceu O desejo mais sublime Da criação Lá, 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 ué Martins Sererê Lá, 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 ué Martins Sererê Fez o romance Sua novela Um desenhista Sete nela E de Pamplona O desejo surgiu O que? Portura majestosa do Brasil Mortou, mortou Um nobre estandarte Numa obra de arte Pra eternidade Mortou, um nobre estandarte Numa obra de arte Pra eternidade Pintou, pintou no espelho A fantasia Contou de energia Quilombola e existência Chica! Chica da Silva És fidalguia Dona beija Feitiçaria Exaltou os deuses da Bahia Marejou o olhar De enorme emoção Marejou o olhar De enorme emoção Independente da motivação Foi encantar em outra agremiação Marcou o encontro Na serpentina Piego E colombina Rodalva Cadu sabia Lá, 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 ué Essa folia que ainda não chegou Em Neiva Esse povo sonhador Enxugue o preto Seu Luiz mandou É amor e ver a vida Enxugue o preto Nosso que decretou e vou E fome embora Nesse trem da alegria Verde, branco e donado Ser feliz um dia E fome embora Nesse trem da alegria O seu nome consagrado Acredo o alequim Dessa folia Uma história Uma história de amor E de descobrimento Nosso mundo nasceu E gente O menino conheceu O desejo mais sublime Na criação Lá, 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 ué Martins Sererê Lá, 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 ué Martins Sererê Fez do romance Sua novela Desenhista Sentinela E de pamplona Um desejo surgiu Mordura 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 majestosa Do Brasil Portou, portou O nobre Estandarte Numa obra de arte Pra eternidade Tirado o mar Portou O nobre Estandarte Numa obra de arte Pra eternidade Pintou Pintou no espelho O que é? A fantasia Contou-me energia Quilombola a existência Chica da Silva Chica da Silva És fidelguia Dona beija Feitiçaria Desaltou Desaltou Os deuses da Bahia Marrejou o olhar Genome emoção Marrejou o olhar Genome emoção Independente da motivação Foi encantar em outra apremiação Marcou 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 o encontro Na serpentina Fierro E colombina Roda Roda Cadu Sabia Essa folia Que ainda não chegou Em meio a esse povo Só Alegria Enxugue o pranto Seu Luiz Mandou Enxugue o pranto Nosso rei Decretorizou E fome embora Nesse trem da alegria Verde, branco e do lado Ser feliz um dia E fome embora Nesse trem da alegria O seu nome consagrado Além do aleguim Dessa folia Presidente Cátia Drogão Eu sou a imperatriz E fim de papo Swing da leopoldina Alô, mestrelo Alô, harmonia Minha velha guarda Meus respeitos Cátia Drogão Cátia Drogão